E o projeto me convidou, perguntou se eu queria vir passar 10 dias na Mata. No começo eu fiquei meio que na dúvida de querer, mas eu fui lá e falei, ah, vou ir. Achei a experiência máximo, muito da hora. Quero também passar para outras pessoas também, tipo, querer participar e ver como que é bom também esse projeto. Sei que entre esses 10 dias passaram muitas coisas, muitas coisas boas. E coisas que eu sei que eu vou levar para a minha vida e sei que também vou refletir bastante sobre as coisas que eu estava aqui pensando. Pude tirar um tempo para me pensar fora da cidade, coisa que eu não podia ter, tipo, esse tempo, agora eu estou tendo. Tem uma paisagem linda, cada dia que você acorda em um lugar diferente. Isso foi massa também para mim. Queria também passar para as pessoas também, tentar participar mais, tipo, desse desafio. Eu sei que no começo a pessoa vai achar meio que estranho, nossa, que desafio é esse? Mas vai sempre gostar.